Olá, amigos da história! Estou de volta! Muito se fala em Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Pitipaldi. No entanto, o Brasil teve um grande piloto que, infelizmente, morreu muito jovem e foi esquecido. E este o vídeo de hoje, a história de José Carlos Pace, o Moco, a estrela que se apagou jovem demais. E você, já ouviu falar em José Carlos Pace, o Moco? Lembra dele? Comente aí! Vamos para o vídeo! Nascido no dia 6 de outubro de 1944, na cidade de São Paulo, fez uma brilhante carreira nas categorias de turismo, tendo como melhor resultado o segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, pilotando uma Ferrari. Estreou na Fórmula 1 em 1972 pela equipe Williams, que disputou o campeonato com o carro da Marche do ano anterior. Mesmo com a limitação técnica do seu carro, conseguiu marcar 3 pontos em sua primeira temporada. No ano de 73, transferiu para a Surtes e subiu ao pódio pela primeira vez com o terceiro lugar no Grande Prêmio da Áustria. Terminou a temporada com 7 pontos e despertou o interesse de grandes equipes. Mesmo assim, permaneceu na pequena Surtes até o meio da temporada de 74, quando depois assinou com outra equipe, muito melhor estruturada. Na equipe, que mais tarde deu os dois primeiros títulos mundiais a Nelson Piquet, marcou 11 pontos e teve, nos Estados Unidos, seu melhor resultado na segunda colocação. No ano de 75, ele venceu o Grande Prêmio do Brasil na primeira dobradinha brasileira da Fórmula 1 e terminou o ano na sexta posição com 24 pontos. No último ano, na Fórmula 1, começou muito bem com o segundo lugar na Argentina, demonstrando que os problemas de motor haviam sido resolvidos. A sua equipe continuava com a Alfa, de 12 cilindros. No Brasil, segunda prova do ano, largou em sétimo, mas envolveu-se em um acidente e não completou a corrida. O autódromo paulistano de Interlagos foi batizado com seu nome em 1985. Em 1990, foi inaugurado próximo ao portão sede do autódromo, na entrada principal, um busto em sua homenagem. José Carlos Pace, o moco, como era chamado pelos amigos, morreu com apenas 32 anos, em 18 de março de 1977, quando seu avião caiu na Serra da Cantareira, na cidade de Maiporã, vizinha São Paulo. José Carlos pilotava a aeronave. No acidente, morreu também seu sócio e ex-piloto, Marivaldo Fernandes. José Carlos Pace foi casado com a Helda Pace, com quem teve dois filhos, Patrícia e Rodrigo. Patrícia tinha 5 anos e meio, e Rodrigo, 1 ano e meio na ocasião. Seu corpo foi velado no automóvel Clube de São Paulo e se putado no cemitério do Araçá, também na capital paulista. Reza a lenda que o apelido moco originou-se no fato de que José Carlos não acostumava ouvir aqueles que o aconselhavam. Fazia as coisas do seu jeito. A palavra que deu origem ao apelido, na verdade, é moco, e não moco. Mas, no apelido, a letra U acabou sendo subtraída. Mouco é um sinônimo para quem ouve pouco. Este foi o vídeo de hoje. E você, lembra de José Carlos Pace? Já ouviu falar nesse grande piloto? Deixa aí, eu quero muito saber. Até o próximo. Estou indo embora. Eu voltarei. Estou indo embora. Estou indo embora.